Médio em desenvolvimento O que acontece? Médio em desenvolvimento é uma coisa que eu acho maravilhoso, tem que desenvolver, mediunidade, que bom, fico feliz, mas eu categorizei alguns médios em desenvolvimento. Tem vários tipos de médio em desenvolvimento, que eu não sei se vocês já repararam. Tem um médium que parece que deu uma topada com um mindinho na mesa, que é o cara que tá aqui... E esse cara existe. Tem um médium que faz embaixadinha de futebol, que é o cara que... Não tem? Tem um médium que parece que abriram um forno de pão de queijo... Tem esse médium também... Tem um médium galinha pintadinha, que na hora que incorpora fica assim... Tem um médium que tem água no ouvido, já viu que incorpora fica assim... な tiveram a fica pra ver,